E barque neste carroável, onde o mundo faz de contra a terra é quase o céu E barque neste carroável, onde o mundo faz de contra a terra é quase o céu Peraí, mas se você não sabe Eu preciso te dizer É difícil ser criança Tanta coisa pra aprender Resolvi deixar a vida Ela mesma me contou Tum, tum, tum Mexe, mexe, mexe Tum, tum, tum Mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está Aqui perto de mim O carrocél chegou E é assim Tum, tum, tum Mexe, mexe, mexe Tum, tum, tum Mexe, mexe E vá que mexe O carrocél Onde o mundo vai Tá tudo bem Tá tudo bom Bom, 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 bom Tá tudo bem Tá tudo bom Leroy E vá que mexe E vá que mexe Cá no céu E vá que mexe Cá no céu Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão E parque neste carrocéu Onde o mundo vai te compro até Enquanto eu colho no cardápio Fico mesmo sem saber Aqui é tanta gostosura Que eu não sei o que comer Dez cachorros quentes Cinco x-saladas Dezoito mil quinhegues E um ice cream Só dá só de entrada Muita mostarda Pra temperar É por girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lanchonete Só espera Um pouquinho de emoção A cornet Eu não E parque neste carrocéu Onde o mundo vai te compro até Onde o mundo vai te compro até